Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda do canal Fê e Fé na Cozinha. E hoje a receita vai ser de frango assado de padaria. Prático de fazer e fica maravilhoso. E os ingredientes são 1 frango inteiro. O meu frango tem 2,3 kg. 2 cebolas pequenas, aproximadamente 150 gramas. 1 pimentão pequeno, 100 gramas. 7 dentinhos de alho, 30 gramas. Os temperos estão bem a gosto. Eu vou utilizar uma colherzinha de café de pimenta do reino, uma de noz moscada e opcional para quem quiser uma colherzinha de café de gengibre em pó. Uma colher de sopa de colorau. Quem quiser pode utilizar o açafrão. Três folhinhas de louro. 100 ml de vinagre de vinho branco. Aproximadamente meio copo americano. Uma colher de sopa de sal grosso, mas pode ser o sal da sua preferência. 5 colheres de sopa de azeite ou óleo. E meio litro de água. 500 ml. Vamos utilizar também o papel alumínio. E para quem quiser pode utilizar o cheiro verde. Eu vou utilizar coentros e cebolinha. Vocês podem utilizar a salsa se preferirem. Primeiramente temos que deixar o frango bem limpo e sem excesso de gordura. Aqui eu já tirei o excesso de gordura. Não precisa tirar muito porque é essa gordura que não vai deixar ele ficar seco. Aqui no rabinho dele eu tirei essa parte de cima que fica as penujes. E deixei essa ponta. Aqui desse lado eu tirei toda a gordura amarela que tava aqui por dentro. Que fica bem aqui assim. Uma gordura amarela. Já retirei toda. Agora essa pele eu deixo tá. Porque ela que vai dar o sabor à carne. Aqui por baixo eu passo a faca ó. Pra desprender aqui a pele da carne. Pra mim poder temperar aqui por baixo. Pra não ter que furar aqui em cima e ficar feio o frango tá. Só entrar com a faca assim bem delicadamente pra não rasgar a pele. Olha como ela já tá toda desprendida. Tá vendo? Porque evitando furar aqui por cima. Além de ficar mais bonito o frango. Sem aqueles buracos. Se você furar muito o frango. Pode tirar um pouco do líquido dele. Ele ficar mais seco. Tá? Então agora vamos reservar para fazer o molho. Agora em um liquidificador. Vamos bater os ingredientes para preparar o tempero. O molho de temperar. Então vamos colocar a água. A água. O vinagre. O azeite. A cebola. O pimentão. O alho. O sal. O gengibre em pó. A noz moscada. A pimenta do reino. O colorau. E as folhas de louro. E vamos bater por um minutinho. Pessoal. Já bati um pouco. E agora eu abri para colocar o cheiro verde. Se quiser colocar antes também pode. Esse cheiro verde dá um sabor muito especial. E eu gosto de bater ele pouco. Então agora eu vou bater só mais um pouquinho. Já bati todos os ingredientes. E agora eu tenho aqui o frango dentro do tempero dentro do saco. Pode ser qualquer saco que você tiver bem limpinho. Ou pode ser dentro de uma vasilha com tampa. Mas no saco fica melhor de pegar o tempero. Agora é só colocar todo o tempero aqui dentro do saco. Então vamos colocando aqui ó. Assim. Agora é só fechar aqui da maneira que vocês acharem melhor. Tá vendo? Assim fica melhor para manusear. E o tempero pega nele por completo. Pessoal. Amarrei o saco aqui com umas gominhas. Bem firme para ele não vazar. Agora esse tempero vai penetrar bem dentro do frango. Tá vendo? Para evitar derramar eu vou colocar numa vasilha. Assim. Se por acaso o saco derramar vai derramar dentro da vasilha. Tá? Então agora eu vou tampar e vou levar à geladeira no mínimo por 4 horas. No meu caso eu vou deixar de um dia para o outro. Para ele apurar bastante. Pessoal. Depois de um dia para o outro no tempero. Eu vou abrir o saco para colocar o frango para assar. Vou cortar aqui aonde eu amarrei. Vamos abrir. E despejar esse líquido aqui na vasilha. Assim. Nossa. Esse cheiro desse tempero está maravilhoso. Já coloquei aqui o excesso do líquido que a gente vai usar depois. E vou colocar o frango nessa travessa aqui. Pode ser qualquer tabuleiro ou travessa. Tá? Que vai ao forno. Então agora é só fazer assim. Assim puxa o saco. Ainda tem um resto do líquido aqui. A gente joga aqui por cima dele. Ainda sobrou bastante líquido aqui que estava dentro dele. A gente vai deixar. E vamos reservar esse outro aqui. Enquanto preparamos o frango para assar. Podemos já deixar pré-aquecido o forno a 250 graus. Ou no máximo do seu forno. Agora essa pele que eu deixei. A gente vai fazer um buraco aqui. E desse lado também. Na outra pele. Vamos fazer um buraco aqui. Agora a gente vai pegar essa coxa. E virar para o outro lado. E encaixar nesse buraco que a gente fez. Tá vendo? Vai ficar firme aqui. E com essa coxa no outro buraco. Do outro lado. Assim gente. Assim a coxa não vai soltar. Tá? E vai ficar mais bonito. Se você não conseguir fazer assim. Pode amarrar com barbante. Tá bom? E as asinhas podem ficar assim. Mas se preferirem para não queimar as pontinhas. Pode colocar ela para trás. Tá? É só virar ela aqui. Que ela fica para trás. Assim. Olha como ficou de perto. Gente. Que maravilha. Então agora eu vou cobrir ele com papel alumínio. E vamos levar ao forno a 250 graus. Coberto com papel alumínio. Depois da primeira meia hora. Nós vamos retirar o papel alumínio. E continuar assando. Pessoal. Esse restante do molho que sobrou. Que a gente vai utilizar depois. Eu vou colocar num recipiente. Vocês coloquem aonde achar melhor. Colocar aqui. Para jogar por cima do frango. Conforme ele vai assando. Pessoal. Olha isso. E agora eu vou retirar o papel alumínio. E continuar assando. A partir de agora. De 15 em 15 minutos. Eu vou regando com um pouquinho do caldo. Tá? Pessoal. Depois de 15 minutos assando. Sem o papel alumínio. Eu vou jogar mais molho aqui por cima dele. Tá? Coloquei aqui num recipiente. Fica mais fácil eu molhar. Olha que lindo que ele já tá. Olha que maravilha que já tá. Agora eu vou deixar os últimos 15 minutos. Eu coloquei aqui um pedacinho de papel alumínio aqui. Para não ficar escuro. Para não queimar a pontinha. E agora eu já não tô colocando mais molho. Eu tô pegando daqui mesmo. E regando. Ó. Que delícia, gente. Porque esse molho daqui já tá com a gordura do próprio frango. Que vai soltando, né? E aí ele vai ficar mais dourado. Então eu vou deixar mais 15 minutos para finalizar. Pessoal. Acabei de retirar do forno. Olha que maravilha isso. E o cheiro maravilhoso. Tá dando água na boca. Ele ficou assando no forno um total de uma hora e meia. A primeira meia hora ele assou coberto com papel alumínio. E depois uma hora sem o papel alumínio. E eu abri três vezes de 15 em 15 minutos. Para regar com molho. O cheiro tá incrível. Agora eu vou tirar ele dessa travessa. Passar para outra. Para partir e mostrar para vocês. Pessoal. Pessoal. Olha isso. Que maravilha. Lindo demais. Antes de tirar do forno. Você fura com palito. Entra muito fácil. Porque tá bem cozido. Tá vendo? Ó. Bem cozido. Aqui ainda sobrou bastante molho. Não precisa jogar todo o molho em cima. Senão pode ficar salgado também. Então agora eu vou levar para a mesa. Partir para mostrar para vocês por dentro. Esse frango assado é maravilhoso. Fica igual frango de padaria. Eu já vendi muito frango assado quando tinha restaurante. E é bom demais, gente. O franguinho assado. Frango assado é tudo de bom. E se você quiser pode rechear com a farofinha. Assar com batatas. Aí é da sua preferência. Pessoal. Eu vou partir aqui, ó. Só para vocês verem como fica macio. Não fica seco. Olha. Olha essa carne. Que delícia. Maravilhosa, gente. Olha essa pele. E o cheiro de frango de padaria. Vou pôr aqui no prato. Pessoal. Vou tirar a coxa agora. Ela está aqui amarradinha, ó. Mas é só puxar. Porque está bem cozida. Vou pegar aqui, ó. Olha isso, gente. Vou puxar sem precisar de faca. Olha aqui. E essa pele. Que maravilha, gente. Olha isso. Que delícia. Gente. O cheiro está maravilhoso. Olha como corta bem, ó. Super macia. Está bem úmido. Bem cozido. Deixa eu provar aqui. Deixa eu provar aqui. Nossa. Comer uma pelinha aqui. Hum. Essa pele está sensacional. Muito bom. Podem fazer que fica perfeito, gente. Olha aqui. Olha como essa coxa está úmida. Olha isso. Vou provar mais esse pedaço aqui, né? Hum. Nossa. Está bom demais. Muito bom. Pessoal, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e no final do vídeo também, outras receitas maravilhosas e práticas de fazer. Tem peixe assado com batata, costela com mandioca, a famosa vaca tolada. Vou deixar tudo para vocês aí na descrição do vídeo para vocês assistirem. Espero que tenham gostado desse frango de padaria. Delicioso e prático de fazer. Se gostaram, se inscrevam no canal. É de graça. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Continue deixando as suas dúvidas e seus comentários. Que eu vou estar sempre lá respondendo a todos. Ativem o sininho para continuar recebendo as receitas que eu posto toda semana. Que eu faço para minha família e amigos e divido com vocês. Deixem seu joinha, seu like para o crescimento do canal. Quem estiver assistindo pelo Facebook, curta e siga a nossa página. E pelo Instagram também, Feio e Fé na Cozinha. Então, tudo de bom para vocês. Muito obrigada e até a próxima. E até a próxima.